Tudo nosso, e nada deles, GodSaint, tua glória é lutar, 0x0, MD1 e o Lato E vamos de Lato, bom, o Lato com 4 plus comprou uma MP4, MP9, tem um Felps ali Felpszinho é um cara gente boa né mano, puta, o Felps é da hora viu, puta que pariu Fala galera, em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário O primeiro leva uma carta, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de Graça Um aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas E com elas você pode abrir caixa de skins, processo igual, é isso mesmo Você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto E com o meu código ALEARTS você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também Entra pelo primeiro link na descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário O sorteio vai ser bem rápido e bora para o vídeo de hoje 3x3, os caras tem uma fama hein gente Opa! Mano, está o taco com 6 de vida e o lato com 15 Gente, não é possível que a gente vai entregar isso aqui não né? Opa! O que é isso? O taquinho! Quase queimou Quase queimou o lato por ali rapaz Foi para assustar, é para o lato sair do lugar Sai daí lato desgraçado 1x0 30 segundinhos 3x2 E o lato foi abatido né? Finalmente o lato foi abatido O lato vivo Cobrado! Juicy Boy 1x1 No cara a cara Sem chamar Capturado! Não! Não! Bartim Contra Juicy Boy Então desde agora eu falo Seja muito bem vindo novamente Welcome to the sub Seu reitor E temos o caldo de cana gelado Do taquinho Porém Treidado pelo Bedewegg Bedewegg é nome de cantor né? Russo E temos o Pelps Com muita coragem Levando Dois jogadores Pelps Emplaca duas fios E o lato Para finalizar Você percebeu agora Ainda bem que né? Fazer 5 anos e meio né? Mais ou menos Que não tem delay Mas tudo bem tá? Ainda bem que você percebeu agora né? Antes tarde do que nunca né? Ainda bem né? Você vê né? É isso que eu falo Cara eu não sei se eu abro um hospício Ou se eu abro uma casa Para dependentes químicos cara Porque aqui no meu canal Aqui nós teremos futuramente O OnlyFans Tá? Exclusivamente para subs tá? Tá? OnlyFans Do jokerzinho aí Vocês podem preparar Tá o cartão de crédito Jokerzinho como é que eu vou saber Quando vai abrir? Exclamação Instagram Que vai ser lá Que eu vou anunciar em primeira mão Nosso OnlyFans E vou falar Galera Quem quiser ver o jokerzinho de tanga Jokerzinho de maiô Jokerzinho na piscininha Arrasta pra cima 4 a 0 E o clutch Muito obrigado pelo sub Piazinho Seja muito bem vindo Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Eu só pensei Ainda bem que eu não falei Ainda bem que eu não falei Você vai me comprometer Temos aqui um 2 contra 1 Lato Welcome to the clutch Cercado por 2 Lato Com a WP Captura segundo 1x1 1x1 Toma No escopo Subi gente Amanhã nós sortearemos Uma cais leite pra vocês Quando acabar o round Eu mostro aqui Pra não atrapalhar também 6 a 0 Minuto e 5 Temos ali o Bartin cravado Parecendo um porteiro do Enem Não se mexe Tá dando raiz já E temos ali um Um saco xote Uma vasectomia feita Pelo Bartin Que opera Sem anestesia 4 contra 2 Belewag E o Sr. Stalo Contra 4 jogadores O do mal Acho que uma kill Ele tem que pegar né Uma kill dá pra pegar Conseguiu uma E a segunda vem de brinde Ah deu aquela Deu uma seca Eu vou mentir que eu sequei um pouco Sequei Não vou mentir Não vou mentir Ai Sr. Stalo Calma aí Stalo Calma aí Calma Calma Vem tranquilo Calma 2 contra 1 Welcome to the Será que eu sequei gente? Bom Temos o taco Com o seu caldo de cana gelado E o Bartin Tá logo Junto com ele É isso Deixa o Bartin Isso vai Bartin Vai lá Pega o cara Sabe aquele filme Que é o de briga Do Jet Li O cara tira lá A coleira do maluco E fala Pega É o Ah Gente Não vai ganhar nunca isso Gente Gente o Stalo Com 100 de vida É difícil Você imagina Ah cara chato Cara chato Parei Parei pra conversar Por um instante Não me engano Parei pra taxar Por um instante Quando olhei pra tela Só vi Os tiros de traçante Um salve Favela Bibi Luquinhas O nosso cavazaqueiro do chat Felps Recuperando a WP1 Olha que movimentação É o famoso movimentamento Tá Desculpa Jockerzão Tudo bem Senhor mandarim Fica tranquilo É porque mandarim É um campeonato longo Tem 44 times Mandarim Você imagina Agora vamos Pega o tic-tac Da sua cabeça deve ter Sabe aquele meme Do macaquinho Batendo aqueles pratinhos Então Acorda ele Acorda o tic-tac São 44 times Irmão Se for fazer MD3 O campeonato termina Termina depois da Copa do Mundo Irmão Você tá entendendo? Então tem que ser MD1 Mundialmente E o taquinho Bala Alojada no joelho A gente Chama o manco 8 a 0 Cara eu só tô pensando Uma pergunta mano Quase eu fiz merda Duas vezes Vamos lá Taquinho Vai Nosso cara veio rápido Tem de speed hack Tá de speed hack Clutch Do mal Pelas costinhas Devolvido 2 a 2 wingman O braço direito Stalo Cravado de alpe E o taquinho Vai pra cima também Opa Nas costas Pra causar Escoliose E o senhor Juicy boy E o Danilo Menezes Deu de presente É o mandarim Sub Ó mandarim Vi como você Aqui nessa live Mandarim Você Foi literalmente Levemente Taxado Mas a gente bate Depois faz um carinho Entendeu? Ô mandarim Obrigado Danilo Por mais um sub De presente Parabéns Você não merece Não né Mas já que ganhou Fazer o que Dois contra um Juicy boy Por que Juicy boy 2014 Por que né Gente lembrando Os subs do canal Se quiserem entrar No grupo dos subs Só vocês mandarem Um sussurro Pro darkzinho Ou pro look Nossos moderadores Que eles te colocam lá Amanhã Sorteio mensal Dos subs Já que o mandarim ganha Né mandarim Você merece né Você merece né Plantou? Planta faz isso Planta faz isso E o Felps Eu te pergunto Felps Qual a chance Felps Entre Anjos e demônios Apen MD3 E a Godicente MD1 Então amanhã Nove horas Um pouquinho antes Tá Quinze pras nove Vinte pras nove E pras nove Estamos ao vivo Fechou? Então vocês Podem colar aí Se quiser também Se quiser seguir o canal Pra já ficar certinho Pra não perder o rolê Já segue o nosso canal Vem com a gente Vem tranquilo Se afoba não Porque aqui Nós não temos Ou temos A vergonha da pobre só Não sei Vai com vocês Senhor Saulo Bortoli Taquinho Sacramentando Eu estava aqui Conversando com vocês O jogo estava rolando São quatro contra um É o que? É o clutch do Lulinha Se é que você me entende Luquiseira Quatro contra um Juicy Boy É o Juicy Boy Tá aqui Especiando na arma Falou gente Puta que pariu Nem Noé Carrega tanta mula Puta que pariu Como é que tá aqui O freg dos meninos O do mal Doze barra seis O lato Doze barra quatro Gente Dez a zero Gente Nove a zero Nove a zero Dois barra joker Teu cu Que dois barra joker Que joker Que joker Tira a camisa Olha Vitor Quem quer rir Tem que fazer rir né Você não acha? Você não acha? Você não acha? Né? Você não acha? Bom E temos ali o taco Ah você percebeu Que o taco ficou nervoso né Né? Você percebeu Que o taco ficou nervoso né Qual a meta? Ah porra Total são dez Mais flash Mais dez Flash mais cinco emotes São cinco emotes Dois mais dois Quatro Menos um Sobe dois Esquece Vai É mas o meteoro Não pegou né O meteoro Não pegou né O meteoro Foi quase o meteoro Da paixão né Dumbledore No TR Vai se tratar garoto Gente Planta faz isso Onze a zero Muito obrigado Os novos seguidores Tá O senhor Cheshels Cheshels O Igor Simões O Matheus N Brás Quem mais Viu canal Que eu vou dar uma olhada Aqui ó Bruno Ferraz Olha Bruno Ferraz Seu nome me parece Muito parecido Com o nome aí Das antigas Viu Bruno Ferraz Bruno Ferraz Hum Quem aí Pegou a referência Muito obrigado pelo sub Senhor Iuris Tamo junto Iurão Muito obrigado pelo carinho Mais um sub de presente Obrigado Iuris Obrigado viu Tamo junto Tamo junto demais Grande Rodrigo Ferraz Rodrigo Era isso que eu pensei Mesmo Eita Faz bons tempos Hein Ai Nicalatéia Zero a zero Bartinho Vai pra cima Tem as duas Alpes Vivas ainda E o pezinho Do Steiro Foi com a sua Krig A ressuscita A Nilba Quem é que joga de Krig Irmão Pela Quem tá de Krig No jogo brother Pelas barbas O profeta Temos ali o Lato Encaixotando O Clutch E é literalmente O Clutch né Literalmente O Clutch né Cara 20 segundos Tem a O Clutch tem a cobra Na mão né A da Lupe A Teres Clutch Avança Motolove Teve que recuar 14 segundos O Lato marcando a passagem Hum Acertou A Gaezinha Puxou a desert 9 segundos Será rapaziada Opa Ele viu Ele viu Ele viu Felps Será que estamos ao vivo Será que não estamos Será que estamos no futuro Será que estamos no passado Será que estamos no multiverso Será que estamos Em uma dimensão paralela Será que não estamos ao vivo Será que é MD1 Será que é MD3 Nunca saberemos Nunca saberemos Nunca saberemos Se nós pegarmos a Lady Gaules Podemos estar aos 50% Por aqui ou não Não sei 13 a 0 Ai Que demais 3 a 2 Baratinho e taco Só foi o cara perguntar Uma pergunta esdrúxula O que aconteceu O que aconteceu Olha lá Olha lá Quem foi que perguntou Quem foi que perguntou Me dei nomes Quero nomes na mesa Quem foi que perguntou Quem foi que perguntou 1x1 Taquinho Contra a BDWG Vai o taquinho Quem foi que perguntou Quem foi que perguntou 151 13 a 1 Felps Começando muito bem Capotando um Corsa Pranchando Agora nós acordamos O Felps vai pra cima O Felps gosta de mais smoke No jogo No jogo Obviamente Pelo amor de Deus Não vai tirar de contexto Isso né Porque eu vou ser cancelado Felps Felps Bob Marley Também não Calma aí Salve o DJ Não dá conta Não posso falar Esse negócio Para o cara Felps Felps No meio da smoke Cadê o Staylor Gente Olha o que o Staylor Está fazendo Olha isso Olha o Staylor Meu Deus Do céu Olha o Staylor O que esse cara Vai fazer Eu quero só ver O que esse diabólico Vai fazer É um LG É um Mentecapto né O que esse cara Vai fazer irmão Ele não vai dar facada Ele não vai nem conseguir Palhaçadinha Émer Ai Ai Uh Ele vai Ai Ai No lato Uh Operado Sem Anesthesia É E dá risada né Você mesmo Dober Sim Aí Claro que ia Cara Aí ó Onde vai a tabela Exclamação tabela Eu ia estar morto já Pode ser também Eu Você mesmo Felipe Praga Eu estou a cara também né É realmente Não sei se você ia estar vivo Para conseguir Mas enfim 5x2 Bom Round Glock em campos E na previsão do tempo A Glock Fez Corre Marreco Corre Marreco Mas é um bunda mole É um cagalho Ó Antesica Xande gravatinho Como é que você está Xandeco A gente vai fazer o sorteio amanhã Tá Xande Porque amanhã tem dois jogos do Brasil Vai ser um pouco mais acalorado Nossa live Hoje vai ser bem curtinha Mais que o normal A live Eu tenho que acordar Tenho que acordar As 4 da manhã Para narrar jogo As 4 da manhã E as 7 da manhã Depois a noite Aqui no nosso canal Aqui é trabalho 15x1 E temos ali os Nossa senhora gente Isso aqui já Isso aqui virou bagunça já né Isso aqui virou bagunça né Isso aqui já virou né É o time do casado Com o time do solteiro né Time sem camisa Contra o time com camisa né Isso aqui já virou Patifaria Balbúrdia né Uma pachorra né Ah tranquilo 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 E tem duas Mag7 Mano Quem é que compra duas Mag7 Parceirinho Duas Mag7 Irmão Puta que pariu Duas Mag7 Olha lá Turíst It's weird